O Wellington vai pra boca do gol, o Fraustes também vai pra lá, levantamento, sumiu pra fazer o corte o Marcelo, aí o toque de cabeça do Val, bola vai sobrar no Matheus, brigou pro Wellington! O Wellington número 3, Matheus brigou, com o joelho arrumou pro Wellington soltar o canudo! Estufar a rede do Volta Redonda aos 40 do segundo tempo!